CAPÍTULO VI DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA Art. 170. A família, base da sociedade, receberá especial proteção do Estado que, isoladamente ou em cooperação, manterá programas de assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência, para assegurar Inciso I. A criação de mecanismos que coibam a violência no âmbito da família, com orientação psicossocial e criação de serviços de apoio integral aos seus membros, quando vítimas de violência doméstica Inciso II. A erradicação da mendicância e a recuperação da criança e do adolescente não assistidos, em situação de risco Art. 171. O Estado, os Municípios, a sociedade e a família assegurarão à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à moradia, ao lazer, à proteção no trabalho, à cultura, à convivência familiar e comunitária, nos termos da Constituição da República, compreendendo Inciso I. Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância Inciso II. Precedência no atendimento por órgão público de qualquer poder Inciso III. Preferência aos programas de atendimento à criança e ao adolescente, na formulação e na execução das políticas sociais públicas, Inciso IV. Aquinhamento privilegiado de recursos públicos para os programas de atendimento de direitos e proteção especial da criança e do adolescente Art. 172. As ações de proteção à infância e à juventude serão organizadas, na forma da lei, com base nas seguintes diretrizes Inciso I. Decentralização do atendimento Inciso II. Valorização dos vínculos familiares e comunitários Inciso III. Atendimento prioritário em situações de risco definidas em lei, observadas as características culturais e socioeconômicas locais Inciso IV. Participação da sociedade, por meio de organizações representativas, na formulação de políticas e programas, bem como no acompanhamento e fiscalização de sua execução § 1º. O Estado estimulará, mediante apoio técnico e financeiro, vinculado ao orçamento, programas sócio-educativos destinados aos carentes, sob a responsabilidade de entidades beneficentes § 2º. A participação da sociedade, prevista no inciso IV, dá-se por meio de órgão consultivo, deliberativo e avaliador da política de atendimento à criança e ao adolescente, na forma da lei Art. 173. O Estado manterá programas de assistência aos portadores de deficiência, visando assegurar § 1º. Sua integração familiar e social § 2º. A prevenção, o diagnóstico e a terapêutica de deficiência, bem como o atendimento especializado pelos meios que se fizerem necessários § 3º. A educação especial e o treinamento para o trabalho e a facilitação de acesso e uso aos bens e serviços, com eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos § 4º. A proteção especial à criança e ao adolescente portadores de deficiências, proporcionando-lhes oportunidades e facilidades, por lei ou por outros meios, de desenvolvimento físico, mental, moral e social, de forma assadia em condições de liberdade e dignidade § 1º. O Estado e as entidades representativas dos portadores de deficiência formularão a política e controlarão as ações correspondentes § 2º. A promoção da habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências para sua adequada integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho constituirá prioridade das áreas oficiais de saúde, educação e assistência § 3º. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência Art. 174. Para assegurar amparo às pessoas idosas e sua participação na comunidade, defender sua dignidade, bem-estar e o direito à vida, será criada, na forma da lei, Comissão Permanente de Defesa do Idoso, cabendo-lhe elaborar política de assistência ao idoso e, dentre outras, as seguintes atribuições § 1º. Criação de centros destinados ao trabalho e experimentação laboral § 2º. Criação de centros de urnos e noturnos de amparo e lazer § 3º. Elaboração de programas de preparação para a aposentadoria § 4º. Fiscalização das entidades destinadas ao amparo do idoso § 2º. § 3º. § 4º. Obrigado.